Aí sim, gente, chegou a nossa querida Keila Jiménez com a Hora da Venenosa e a Anitta tá com depressão, Keila. Tá com depressão. Quer saber com você hoje, hein? Tá com depressão. O que que houve com a Anitta? É, tá chateada, né? Terminou lá o namoro, não tá bem. Ela foi diagnosticada com estafa, tá trabalhando demais, cansada, ficou doente, aquela coisa toda. E aí começaram os sintomas de depressão. Ela já disse que sofre da doença, né? É sério isso, né? Já tinha, já tinha algum tempo, me parece que isso voltou. E aí numa conversa com o Léo Dias, ela disse que tava enfrentando aí problemas de saúde e que por isso se afastou do Scooby. Foi por isso que ela resolveu dar um tempo no namoro com o Pedro e o Scooby. Mas essa relação, até a gente tava conversando antes, é um pouco complicada, né, Keila? É um pouco complicada, né? Ela disse que não queria ficar junto com ele aí doente pra não ficar descontando nele, pra não ficar assim, ó, vai e volta, sabe assim? Aquele namoro ioiô. Será que ela foi educada? Termina. Eu tô achando... Pra poupá-lo? É, eu não sei, eu tô achando que ela inventou uma desculpinha, viu? Ela disse que não queria parecer aqueles casais malucos que a gente vê, sabe? Esses casais ioiô, tipo Bruna Marquezine e Neymar, que vai, volta, vai, volta, vai. Aí ela resolveu dar um tempo de vez. Também, ela contou que sofreu uma grande decepção recente, mas não é com o Scooby. Que é uma coisa profissional aí e que isso teria desencadeado esses sintomas aí da depressão na Anitta. É, mas o namoro, pelo jeito, acabou mesmo. Ela disse que tá falando com o Scooby todo dia. O Pedro Scooby era quem que namorava com a Luana Piovani, né? Foi casado com a Piovani. Foi casado com ela. Casado, tem três filhos com a Piovani. E por que acabou com a Piovani? Ah, a Piovani é um que mandou ele andar. Ela que disse que mandou ele andar. E agora... Tava pendurado igual o Cacho de Uva em Parreira. Exatamente. E agora é a Anitta que mandou ele andar. Ah, eu mais um que mandou um sambal no palito.